Vou Beber Estou deprimido, estou quase vencido pela solidão Pois a Isabela arrumou a mala, me deixou na mão Não sei o que faço, já estou um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chorar e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance voltar pra mim Ó vocês, ó Bério e seus teclados Valeu, meu bacalhão! Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance voltar pra mim Eu estou deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Não sei o que faço, já estou um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chorar e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não me der uma chance voltar pra mim